Com a direção de Lauro Dias, São Pop, Ciderley Clay, aí vem a grande final do Team Cristal em Rio Verde 2009. Com vocês, Almir Cambra. Cristal, cerveja de verdade, é assim. Apresenta Almir Cambra. Almir, Almir Cambra. Alô, Rio Verde na pica-pida hoje, chegam, galera. Almir Cambra. Serviço de Godeio Cristal, Tati. A seleção brasileira de todo mundo. Cadê a galera que tá feliz? Pode gritar aí. Almir, Sindicato Rural de Rio Verde. O maior Godeio em todos os do Brasil. Boa noite, Almir Cambra. Galera dos camarades, como é que tá? Boa noite, a galera do lado de cá, como é que tá? Todo mundo, eu quero ver. Pessoal da minha frente, boa noite, todo mundo por aí. Galera do cantinho lá em cima. Do outro lado aqui também. Valeu, Rio Verde e Goiás. A partir de agora, disputa final. Cadê a galera? Nas palmas, vai. Almir Cambra. Todo mundo, let's goi. Quem tá feliz, dá um grito aí. Vai nas palmas. Uou. Todo mundo. Sim, mano. Quero ver. De novo. Pega aqui, TV Rodeio, pro nosso programa na Record News, todos os domingos, na apresentação do Snar Ribeiro, do Tião Procopio, do Gleidson Rodrigues e comigo, Almir Cambra, pela Record News, das 11 ao meio-dia, todos os domingos. Vamos fazer uma ola muito legal, pra gente começar a etapa de Rio Verde na televisão com a ola de vocês, porque aqui é o melhor rodê em todos. Aqui onde o Bairro, onde toda a diretoria do Sindicato Rural, onde o nosso companheiro grande, nosso amigo Lauro Dias, tem o prazer de trazer os melhores profissionais aqui. Queria começar uma ola nesse canto aqui, ó. Alô, galera. Um, dois, três. Lá vai levantando o Rio Verde. Lula, galera. Vai girando por lá. Todo mundo na frente, eu quero ver. Vai gritando, Goiás. Vem nos camarotes. Vem todo mundo lá. Gira do outro lado. Uma salva de palmas, Rio Verde e Goiás. E joga as mãos pra cima. Todo mundo. Não esqueça, não interessa. Tem cristal, tem festa. Tem cristal, tem festa. Joga as mãos pra cima. Tristeza não interessa. Tem cristal, tem festa. Tem cristal, tem festa. A disputa final a partir de agora. Lançando a primeira da disputa final. Tá tudo. Vem ele. Galera da Cristal, um abraço. Que é Ginaldo todo por aí. Equipe toda. Um abraço mais uma vez. Valeu, Julião. Simbora. É top team, é top team, é top team. Que com um abraço. Para que começar tudo aquilo de novo? Simbora. Não vê que vamos lá. Bota a boa, diva. Mais motivo pro povo. E tanto já falou. Para que recordar? São palavras que só me fizeram chorar. No caminho da vida que é cheio de espinho. Sempre um pedacinho temos que passar. Para a comissão da disputa final. Gafael Gílio, ele de Santa Fé do Sul. São Paulo vai no Caribe. É todo do doutor Heraldo Portão Cristal. Lançou a boiada, começou a disputa final. É do doutor Heraldo, é o Caribe. Vai tudo embora. É, compadre Almir, ele sentiu o problema na perna esquerda. Observe como ele tira, espora e bate ali. Ele tira e bate. Porque ele vê que o Toro está ganhando dele ali. E ele precisa fazer força. Tentou esporiar ali. Hoje não deu. Rodeio com Dotti. E volta Almir Cambra. Simbora. É, Almir. E a Michelle está ali com o líder até agora. Será que ele vai terminar 2009 em primeiro? Vamos ver. É, Esna Ribeiro, o Neinha está aqui. Ele vai em um animal que já deu um título para ele. Já montou numa final. E no nosso campeonato ele está em 21º lugar. Ele precisa pontuar e ganhar esse rodeio. Praticamente é só parar, né, Neinha? É um boi bom e eu tenho que saber aproveitar que é um boi muito pulador. Uma marcadinha que dá vai tudo embora, né? Bom, você está mais seguro por já ter parado nesse animal e por ele ter te dado um título já? É, eu estou mais sossegado. Mas quando eu montei nele, ele era da companhia do Neto Oger, ele pulou comigo bem, rodou. Mas ele não firmou na roda. Agora ele está um pouquinho mais complicado. Então vai lá e concentra. E boa sorte, boiadeira. Boiadeira. Um abraço a toda a galera da Doge por aí. Alô, Caju, G Produções. Em cima da pinta, vamos trabalhando. Terminando o Guilverde, a disputa final. É, eu estou mais sossegado. Eu tenho um feeling Que hoje vai ser uma noite 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 Sim, eu estou mais sossegado. Que hoje vai ser uma noite 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 Bora, 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 bora Está pronto o José Augusto Boaz e de Itapapuense O membro do todo do Dr. Heraldo Vamos lançar uma boiada Portão da Doge Pra ele estar mortos Vai lançar O senhorão do disputa final Rio Verde e Goiás Circuito Cristal Top Team A seleção brasileira do Gozeio É importante Dividir Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Simbora, que é uma hora Almir Cambra Tranque esta verdade Quase louca Segura pra tudo Perder no beijo A boca Quando o sol Amanhecer Uhul Uhul Hey Disputa final Portão da Doge Pra ele Pra lançar Pra lançar Pra lançar Vai embora Tudo pronto Hey Boadão no peito Puxa e com a mão Deixa eu não Hey Segura tá tudo Almir Cambra Passei a noite inteira E você pensando Eu não preguei os olhos Só te esperando Rolando sobre a cama Pra lá e pra cá Daqui a pouco Uma grande queima de fogos Com meu amigo Companheiro irmão Piracicabano Já já Vamos ter a entrega De prêmios Dos 10 finalistas De Rio Verde e Goiás No ano de 2009 Piracicabano Chega pra encerrar Com uma linda Queima de fogos Quero convidar A todos vocês A esperar O meu amigo Piracicabano Com a grande queima De fogos Daqui a pouco Zantônio Boazzi De Tabapu Assenta no toro Vai lançar Ciumento É toro Do doutor Heraldo É moda boa É moda boa Deixa cair Essa é linda Dima Solzeira Agora ele avisou Ele avisou Zé Augusto Boazzi Ele vai embora agora Ele vai lançar agora É ciumento Do doutor Heraldo Tá no jeito Agora é hora Quem sabe A disputa final Em Rio Verde e Goiás O maior campeonato De Godanho Que o Brasil já viu Mais de 6 milhões De reais No campeonato todo Mais de 1 milhão E 100 mil reais Somente na final O campeão de toro Da etapa 2009 2010 Leva 600 mil reais Pra casa Embora Segura o Dinho Segura Agustão Segura Matheus Um abraço por aí Tá no jeito Tá dançando A equipe toda por aqui A festa bonita Matuto conversou Apitou lá Meu companheiro Esnar Ribeiro É cumpade Almir O nosso fiscal de brentos O Amarildo Deu toda a chance Do mundo Duas vezes E aí resolveu Que esse toro Não tem condição Vamos pro outro Simbora Ele é o Thiago Diogo De Faria De Faria De Faria De Faria Não tem condição Não tem condição Portão pronto Tiago abriu Ele de florear Toro duro Pitbull Da 13 Esnar Ribeiro Mestre É cumpade Almir Pitbull Mordeu Boiadeiro E você que tá curtindo O CD do seu carro Em qualquer lugar do Brasil Pensa no touro duro Rio Verde Ciclura Seboção Com Dote LCM Cristal Simbora Valeu Cíterley Cleven João Ricardo Vieira Ele é da cidade de Tatinga Lomagrão Um abraço a você Vai no atrevido Toro duas Mardas São José Toninho e Juninho Vai lançar O portão Pra ele Da Cristal Dia De uma forma Tamanha Ele é o João Ricardo João Ricardo Abriu no atrevido Retorno duos Mardas São José Ele é um top team Cristal Ganhador de 400 mil em prêmios Atual campeão em Baté Indaiatuba Finalista do circuito Por 25 vezes na final Cerveja Cristal Então pra ele Fala Esnar Abriu lançou Funcionou Pegou legal Ai 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 Atrevido Atrevido Duos Maro Velho De inocência É Eu ia falar Se ele para Nesse touro Ele assumia a liderança Mas olha os carrapatos Do touro caindo Com esse pulo Não ficou nenhum em cima Que pulo da Gerardo Deus me livre Ao ritmo Das esforas Em Rio Verde Com governo de Goiás Prefeitura de Rio Verde Simbora 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 É sonzeira Trocou o tatu, portão da Cristal Vai funcionar Aí lançando a boiada A equipe pronta dos grandes campeões brasileiros Sai de novo Fabiano Vieira de Pérola no Paraná Fabiano Vieira de Pérola no Paraná O touro é Cascabel, touro da companhia Xalun pra ele Um totinho ganhador de 800 mil reais em prêmios Obrigado equipe São Paulo e Kiko, legal demais Atual campeão de Orlândia Finalista por 40 vezes no Circuito Cristal Tudo pronto pra lançar Disputa final É linda a Dima Almir, Campanil, Santo Lega Abriu a coceira da Cristal, foi embora no Cascavel Foi duro, foi duro, foi duro O guiso, o balanço, se leva embora É, e pela primeira vez que eu tô vendo Uma das raras vezes que eu tô vendo Rio Verde assistir Uma ensacada que o Stor tá dando os cowboys Tão pulando demais, os tropeiros tão de parabéns Tão derrubando todo mundo Copa do Mundo de Rodeio Barretos 2009, fim dia 30 de agosto Não perca Simba! Me mata de uma vez Que eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos O portão da Norte funcionando a disputa final Antônio Barbosa do Santos é o Tio Tonho Ele de Tanabi, São Paulo 300 mil reais em prêmios Touro é pé na jaca Touro da Companhia Do Chiquinho da Califórnia Lá de Itacoaritinha Me mata de uma vez A música fala Me mata de uma vez Porque ele tem que ir por vai ao racha Enfia o pé na jaca agora Boa dele Que você tem chance de ganhar o Rio Verde Ele tá pronto Tio Tonho, é só lançar Me mata de uma vez Meu amor Nesse instante Ele tem que ir por vai ao racha E lança uma boiada Tio Tonho Pega legal Pega legal Pega legal Leva na contramão Vai parar E vai Alvador Alvador É o Alvador Vai ao delírio Porque o Touro pulou demais Agora o segundo pulo O Touro chamou ele na cabeça Ele vai Ai Breca Chama de novo Olha como ele vai lá perto Não bate a mão Pelo menos eu não vi E segue a montaria firme Será que ele vai ser avaliado? Que montada É Rio Verde É rodeio pra valer 2009 Direção Lauro Dias 39.50 Enfia o pé na jaca Ele é o Márcio Lino Senna De Água Clara Mato Grosso do Sul Tá no Astronauta É touro da marca Marca Taça Goiado aqui de Rio Verde Goiás Que roda o Brasil inteiro Ele é um top team cristal Atual campeão de Monte Azul Paulista 200 mil reais em prêmios Finalista por 10 vezes no circuito Márcio Lino Senna Água Clara Mato Grosso do Sul Ele mora Tá pronto o boi Astronauta da Taça Portão do Sindicato Rural Almir Oi Essa é a promessa da marca Taça O Fabrício tá apostando tudo nesse astronauta Que não vive no mundo da lua Vamos ver Abriu A porteira lançou Na disputa final em Rio Verde Pulou pica Aaaaaaah Ele chama nas mãos e vai tudo embora Rapaz, pensa no astronauta que virou um foguete Parece que esse touro tomou um galão de energético TNT agora Olha a chamada que ele puxa agora o boiadeiro Um, dois, ajeitou e mandou o judô Ele tentou resistir, mas o astronauta venceu Patrocinando emoções, Bad Horse, Cristal, Tote, LCM Governo de Goiás, Secretaria da Agricultura e Prefeitura de Rio Verde E volta com vocês Almir Cambra Simbora Olha, essa temporada nós estamos vendo que os cowboys mais antigos acordaram e falaram Moçada nova, presta atenção que nós sabemos montar Porque esse cowboy, se a gente entrar na cabeça dele Kamikaze do jeito que ele é Ele pode ganhar esse rodeio no meio de toda molecada nova O velhão vai dominar, vamos ver Fabrício Alves de Agudo, São Paulo É todo o expresso do Osmar da São José Ele é um top team Cristal, ganhador de 2 milhões de reais em prêmios Representam o Brasil nos Estados Unidos Tá tudo pronto O portão pra ele, Sovana Quarta, ajeitando Lauro Dias de parabéns Presidente Bayron de parabéns Toda a organização e diretoria do Sindicato Rural Aqui o maior rodão em todos do Brasil Várias vezes campeão do troféu Arena de Ouro Disputa final, portão da Cristal Um, dois, três, quatro I can't burn on a wing I'll let your love bind you Small little things I'll let your love shine And you'll know what I mean That's the reason Just let your love flow Like a mountain stream I'll let your love grow With the smallest of dreams I'll let your love shore And you'll know what I mean This season Oh man Come on, vamos à se euer Let your love bind Like a girl on the wing and let your love find you It's one of the things that let your love shine And you know what I mean, that's the reason A coração do planto por aqui também topa tudo Coquinhos, nossos dois salvavidas vai levar na disputa final Sabes e o Alves de Agudos, dois bilhões de reais em prêmios É Toro Expresso, duas mata São José Goiada pronta, porteira da Cristal Abriu a porteira, Fabricio, Alves experiente Leva o boi, leva o boi, deixa pular, deixa pular Bota na contramão, leva lá, botou no boi E parou, parou Pode aplaudir, Goiás É, a garganta do Almin Roncon é porque o trem tocou em dó maior Mas põe em dó maior nisso, ó As pancadas que ele toma no braço E ainda por cima o chifre rodando E o Fabrício ali mostra o tutã na raça Que ele sempre teve Valeu Fabrício Daí o novo líder do rodeio É Rio Verde, é rodeio pra valer Presidente, Bairão Araújo Ele é Silvano Alves Almeida, Gói de Pilato do Sul, São Paulo Já ganhou mais de um milhão de Goiás em prêmios finalista por 40 vezes no circuito Campeão do circuito 2007 e 2008 Atual campeão de Tuverava, Paranaíbe, Santa Helena de Goiás Vai embora, é pop esponja Toro da classe A Silvano Alves, portão da Doge Almeida, olha a situação que chegou Esse Papa Prêmio aí Precisa de mais de 85 pontos Pra assumir a liderança E depois dele vem o Neinha que tá liderando Assistindo tudo de camarote E o Fabrício já tá com o dinheiro no bolso Vão ver o desenrolar de Rio Verde 2009 Agora Agora é hora, Silvano Tá no jeito por lá Silvano Alves, Bob Ipspão É só dançar, Gói de Pilato Almeida, calma It's all the thoughts you'll ever come around here Don't wanna see your pants, you better disappear The fires in the eyes and the words are really clear So be it, just be it Agora tudo quanto Silvano, Silvano, Silvano da Doge Lançou, é Bob Esponja É toro duro, ajeita o boy Levou, quebrou, entrou no contra Lá em tudo, vai tudo embora Bob Esponja É, e você que tá acostumado a ver o Bob Esponja Num desenho animado Pensa num desenho desanimado que foi isso Olha como ele estica o braço Silvano ali Poucos touros conseguem fazer isso com ele E hoje ele venceu Valeu Bob Esponja, filho de uma vaca É Rio Verde, é rodeio pra valer 2009 Com o Top Team Cristal Almir Campanata Se a saudade não doesse assim Quem tá apaixonado dança Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Vem ao vir agora nós vamos com o Rewrite Esse boiadeiro tava muito lá atrás Ele não tem chance de ser o campeão Mas ele tem chance de ganhar muito dinheiro no segundo, no terceiro lugar E é isso que tá na cabeça dele Porque o campeão agora resumiu entre o Fabrício e o Neinha que não montou ainda Vamos ver esse boiadeiro Simbora, José Augusto Vozzi de Itapapuã Vai no touro de repete do Rio Raider do Paranoia É touro da Califórnia do Chiquinho Atual campeão da etapa Top Team Ourinho São Paulo 100 mil reais em prêmios É linda demais Só tocar som zero Abriu o poteirador e fusionou Levou ele É o Paranoia Pulou dobrado Paranoia Foi louco, Sniper Pensa num trem pulado dobrado Olha o touro Vou parar pra vocês verem Como é que o trem de mil quilos tem essa agilidade Quem que fica em cima daquilo Torceu tudo Parabéns o tropeiro Rio Verde no melhor estilo Tô chique bacanizado Tão absurdo, nota 10 O trem me orou demais A vida deu um revestre Estou chique bacanizado Almir Oi A seguinte Boiadeiro Olha aqui, olha aí no brete aí da Cristal É o seu chapéu Pode voar agora E ele já tá até autografado Por quê? O Neinha que não vem caindo de nada a semana inteira No apagar das luzes Depende só dele Pra ele pôr a fivela de campeão de Rio Verde na cintura E seguir a tradição De sempre ganhar um menino novo Só que tem um velhão lá com o dinheiro no bolso Já que é o Fabrício Vamos ver agora Vou desenrolar Na narração dele Almir Cambra Ele é Neias Barbosa Alves de Salles, São Paulo Atual campeão do circuito Cristal Top Team Esse ano ele ganhou 470 mil Só na final Só na final ele levou 470 O campeão do 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 campe Tá pronto, Nainha, tá pronto, Nainha, é do Cherky da Califórnia, levou pra fora, volta no boi, encaixa aí, entrou na sua mão, segura na goceta, boiadeiro, alô Henrique, pulou dobrado pra frente, parou, pula fora É, dona Flávia, seu chiquinho da Califórnia, o Cherky colaborou com esse boiadeiro, pulou demais, ó, esse menino tá numa fase incrível, gente, qual será o limite dele, ó, até o Fabrício em cima dos bretos, deve ter falado, tá montando demais, parabéns, boiadeiro, talvez tá aí, o grande campeão de Rio Verde, 2009 Rio Verde, 2009, rodeio, você veio e se emocionou